Sou uma parlamentar eleita pelo povo, o meu dever é fiscalizar isso aqui. Corredor cheio de pacientes, hospital da restauração, governador, vem aqui no hospital, o senhor conferir de perto aqui, olha os corredores do hospital. Pessoal descendo aqui as escadas do hospital da restauração e cobrindo aqui um pouquinho do que aconteceu no dia de ontem. Todos ficaram sabendo porque o assunto repercutiu bastante onde o teto da enfermaria 506 desabou e nós fomos ali conversar com os pacientes que estavam naquele momento, na hora do desabamento e realmente foi uma situação caótica. Conversei também com alguns da equipe de enfermagem que puderam relatar um pouquinho do que aconteceu. Isso não é um fato isolado, isso é um retrato da saúde do nosso estado de Pernambuco que é contado num discurso muito aveludado na tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco onde nos apresentam dados que não condizem com a realidade. Mas a realidade só sabe quem faz isso aqui, olha o que eu estou fazendo. andando dentro do hospital e sentindo na pele a dor dos pacientes que ficam aqui vagando por esses corredores. Essa aqui é a realidade. Os pacientes nos corredores, já estão me mandando parar de filmar, mas eu não vou parar de filmar. Pacientes nos corredores. Pessoal, eu estou aqui no hospital da restauração. Fui impedida de filmar, tá certo? Fui impedida de cumprir o meu papel como parlamentar, de fiscalizar o estado. Eu estou simplesmente fazendo o meu dever e estou também fazendo o que o povo me pediu para fazer. Fui impedida de filmar, tá certo? 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 Obrigado.